Fala pessoal, esse aqui é continuar nosso quadro de entrevista com nossos funcionários identifique-se aí! Sou o Misael Fala mais alto! Sou o Misael Só isso? Só isso! Não tem sobrenome Não tem sobrenome? Não É o sobrenome de Alf Isso aí É tipo uma lacina de cachorro Vamos lá então Misael, primeiramente qual a sua função aqui dentro da chipart? Eu faço formatação de computadores, faço todos os testes para deixar os PC em ordem E também faço os vídeos de como o computador está saindo da loja que o André jogou a sua bomba para mim Como assim? Que no caso antes era o André que fazia né? Daí ele cansou e... Vai Misael, pego para ti Claro! Né? Claro né? Né irmão? Vai dizer? Sou dono? Vou fazer o que quiser Então tá, tudo bem né? Fica tranquilo Vai ver depois Eu vou fazer uma pergunta muito bem constrangedora aqui Vamos ver lá então Tu não monta PC né Misael? Não Então quanto precisa tu formata por dia? Tu instala Windows e revise e pá e faz os testes Ah o que os guris montam no dia eu tento fazer todos né? Tu tenta fazer todos ou tu faz todos? Eu faço todos Aí ficou 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 tipo Ficou tipo político Tá ligado? Ele mentiu e ele ficou na dúvida já Se era verdade Se era verdade ou não Vamos lá então Então vamos lá né Pedir para os guris quanto o salário mínimo ganhava né? Tu ganha bem aqui na empresa ou não? É Podia ser 200 a mais Podia ser os 200 a mais né? Aí a gente tá rolando né? Então vamos lá Qual a configuração do seu PC atual? Uma placa-manha Z77X Um i5-3570K 8GB de RAM Placa de vídeo? De 1TB Placa de vídeo é uma 160 Zotac EMP Ah Zotac EMP É É tudo os NVIDIA nessa porra aqui Ninguém tem NVIDIA nessa caralho né? NVIDIA e Intel Vamos lá então Jogos preferidos Mizel Minecraft e CSGO Ah tu tá mentindo Ele tá mentindo para ganhar o apoio do público cara É legítimo político O Mizel é legítimo político É legítimo político É legítimo É político É político O que eu faço? Eu jogo CSGO e FIFA Aquele crossfire que tu jogava Ah agora já era Eu topei pelo CS Só pode jogar um FPS por vez Claro Ah então tá Quais são os periféricos que você está usando no seu PC? Eu tenho um teclado da Razer, o Black Window É Widow Widow Não window, não é janela Pode ser Um headset da Antes vocês compraram esses... Tinha dois já que né? O Roger ou... Ah Eu tinha os dois né? Ah foi o Jonathan Foi o Jonathan Foi o Jonathan que negociou isso ai É Agora eu to ligado É um headset da... Da Sibério V2 E um mouse da EVEGEL X5 De quem que é o headset? Da... SteelSeries SteelSeries Bah me enrolei né? É da Sibéria né? É Sibéria... Sibéria é o modelo É o modelo Ah... é uma SteelSeries Sibéria V2 Isso ai Tu sabia que a loja não tem nenhum tipo de patrocínio da SteelSeries? Nem da Eraser né? Na verdade... Muito menos do... Na verdade eu vou fazer o seguinte Já que tu ta dando de político Fala que tu usa algum periférico da... Cooler Master PC Ai eu vou cortar na edição Eu vou cortar na edição Ai você... Entendeu? Porque tu já ta ganhando voto aqui Tá então vamos lá de novo Fala assim... Qual o teclado e mouse que você usa Misael? Eu tenho um Octane da... Essa foi boa... Essa foi boa... Bom né cara... Vou fazer as perguntas que eu fiz antes pros outros funcionários Intel AMD Intel E NVIDIA AMD NVIDIA Bom né... Fanboy do caralho E Playlay Station ou Xbox? Meu computador Falou... Falou sem pensar... Os outros pensaram Os outros pensaram Tá... E outra coisa... E status social... Tá casado? Tô solteiro? Então é a pista né... Tá... Isso é o que? Isso é o que? Isso é o que? Tô solteiro? Então... Mulherada... Mulherada Misael Estância Velha Misael... Pra quem não sabe anda de carro Até tem até carteira Tem... Misael é o terror das menininhas Já veio pai de duas burias aqui atrás Ele aqui na loja Se quiser o whats dele Só pediu nos comentários aí O whatsapp a gente tá passando nos comentários Botando... É isso aí então Misael É isso aí... Então manda um abraço pra galera aí de casa Fala pra te adicionar né... É... Como é que é o MisaelHS Na Steam? Na Steam É... Só a LFF Qual que é a fotinha que usa lá? Que deve ter vários alfs É... Um peitão com uma caneta no meu Ah... Olha aí cara... Tem tudo pra ganhar né velho Tem tudo pra ganhar Então tem tudo pra ganhar E aí pessoal Nos próximos vídeos mais funcionários Porque a gente tem muitos funcionários Valeu e tchau 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 Ele vem com a vizinha da PCS Vai ganhar um brinde da PCS hoje ó Aí ó... Aí ó... Quem votar em mim... Tô sorteando aí depois... Olha só cara... Tá roubando Misael... Tá tudo certo né... Tchau